O cara já deu um perlido já hoje Tá reagrupado de novo, vambora Bora, Rodrigão Ficou da hora o capacete para você Combinou, tudo preto Tem a viseira escura, vou dar ela para você também Beleza? Isso aí, acabei de vender um capacete Rodrigão, ele estava zoado Eu fiz baratinho para ele, sem conta Vamos que vamos Erra, vai, Neto Erra, gente, que ele te ganha E aí, Almi? Almi e Sater? Ando devagar, porque já tive pressa Levo esse sorriso, porque já chorei demais Almi e Sater? O cara não é fraco não Eu estou devagar, porque já tire pressa Levo esse sorriso, porque já chorei demais Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Vamos lá. 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 Vamos lá.